Às vezes, o que o empresário acha que é uma visão de internacionalizar, isso eu te falo como presidente da Câmara Belgo-Luxemburguesa. Em várias lives, em vários seminários, palestras, conversas que a gente tem, se grosseiramente eu pedir para levantar a mão, quem gostaria de fazer negócios com o exterior, seja União Europeia, seja qualquer mercado mundial, todo mundo levanta a mão. E aí eu sou obrigado a interromper e dizer, acho que eu não me expressei direito. Vamos do início. Qual de vocês tem um balanço decente? Um balanço auditável. Veja, estamos dizendo assim, você tem uma empresa constituída regularmente. Se você não tem um balanço, um balanço que deveria ser auto-explicável, e não que precisaria da ajuda dos universitários para isso, como você se apresenta em qualquer lugar do mundo? A credibilidade você tem, né? Então, zero. Segundo, para a nossa surpresa negativa, quando você pergunta na sequência quem é que tem um business plan, infelizmente, 98%, para não dar os 99%, do público empresarial não tem noção do que seja um business plan. às vezes eles acham que isso é um resuminho, um teaser, uma lâmina. Isso quando, eu já escutei N vezes em vários segmentos, não, vem aqui conhecer a minha empresa. Não vou. Eu, investidor, não iria. Você me apresenta um business plan, onde diz onde está a tua empresa. O que ela faz quando ela dá de lucro? Hoje, uma empresa vale não por maquinário, por gente, por nada. Ela vale pela geração de caixa. Por que nenhum investidor está com o dinheiro debaixo do colchão? Está sobrando dinheiro para investir no mundo. Esse é um recado para todos que nos escutam. E eu falo em todas as oportunidades. Está sobrando dinheiro no mundo para investir. O que faltam são bons projetos. Então, o empresário que quiser se conscientizar dessa vontade, nenhum de nós impõe. É ele que tem que ter, como a gente disse anteriormente. Se preparar, se capacitar, ordenar a empresa, criar um business plan. Mas eu não estou tendo lucro, eu estou tendo prejuízo. Como é que você vai interessar alguém? Você precisa repensar até se você deveria ser empresário. Já que eu falei no início que o objetivo de ter uma empresa e um negócio é você ter lucro. Se isso não está acontecendo, deve ter alguma coisa errada. Aí eu gosto de lembrar Albert Einstein. falar que se você quer resultados diferentes, você não vai consegui-los fazendo a mesma coisa todo dia. Então, você tem que estar aberto a mudanças. Porque provavelmente você está errando e vai continuar errando. Então, o maior problema da internacionalização e capacitação das empresas é o empresário abrir os olhos e ter vontade de mudar. Entender que ele precisa aperfeiçoar o processo.